O que é que a baiana tem? Tem cheiro de cocô, tem Pulseira de ouro, tem Amor do Brasil, tem Tem bala, gada, chistei O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Opa! 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 Oque caballan tem... Vamo paladitamba Vamo paladitamba vamo paladitamba Tchau, tchau.